Diego é a versão alternativa de Dio, o vampiro mais forte de Jojo, mas e se o Diego se transformasse em um vampiro? Fala galera, beleza, aqui quem fala é o Tony Stevenson, até mais um vídeo bom. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre o que aconteceria se em Shibarun existisse as máscaras de pedra, e o que aconteceria se o Diego utilizasse ela. Por favor se inscreve no canal, mas sem enrolação, bora pro vídeozão? Como todos sabemos, o universo que o Araki criou é algo que pode ser muito bem explorado, e nisso podemos imaginar vários tipos de possibilidades para os personagens. E no caso de Shibarun, todos sabemos que é um universo alternativo, uma contraparte do universo primário, sendo que o protagonista e o antagonista são contrapartes de Dio e do Jonathan. Então vamos imaginar que em Shibarun existam as máscaras de pedra, e que alguma delas chega ao conhecimento de Diego, já que ele deseja alcançar um poder e uma habilidade fora do comum, com ele já possuindo seu stand Scary Monster, onde ele conquistou esse stand sendo infectado com o vírus do Dr. Ferdinand, e talvez assim ele desejava destravar ainda mais as habilidades desse stand com o uso da máscara de pedra, conquistando também novos poderes como a regeneração e habilidade de vampiro. No caso, além de possuir a habilidade de infectar todos com o seu vírus, e transformar em criaturas similares a dinossauros, ele ia conseguir se transformar em um híbrido de humano, vampiro e dinossauro. O grande problema dele se transformando em um vampiro é que a corrida nunca para, e ele poderia sair apenas à noite, impossibilitando ele de participar da corrida. Outro ponto seria sua capacidade de manipulação, fazendo com que ele pudesse criar vários servos zumbis com partes de dinossauros em seus DNAs, podendo ser utilizados como distrações ao longo da corrida, porém seria uma tarefa bastante complicada de Diego, já que ele teria que conviver e dominar um organismo totalmente complicado que seria o seu. Eu acho que isso seria um pensamento um tanto quanto inesperado, principalmente para o Araki, pois ele nunca iria criar um monstro com tamanha capacidade destrutiva, e não ter uma limitação, uma fraqueza, como por exemplo o Silver Shariot Rick Enn, o Made in Heaven, e vários outros personagens ele deu as limitações para eles. E o mesmo vale para o Diego com o The World, não iria mudar muito para o Dio normal, se aquele Diego que possui o The World alternativo usasse a máscara de pedra. E esse é basicamente o que o Dio é, porém eu acho que o Diego Vampiro com o Scary Monster faria um estrago muito maior, já que ele literalmente poderia transformar qualquer ser vivo em uma quimera, um servo zumbi sugador de sangue que é um dinossauro. Mas no entanto é isso galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Comentei o que vocês acham do Diego Vampiro, eu acho que é um pensamento muito louco de se imaginar. Se possível acessa a loja do canal e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, isso me ajuda demais, principalmente a sua inscrição. A meta para chegar a 100 mil inscritos até o final do ano não para, então se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!